Você sabia que existe uma forma bem fácil de aprender a falar japonês? Já se imaginou assistindo os episódios de anime entender exatamente o que o seu personagem favorito está dizendo? Ou quem sabe ler mangás no seu idioma original? Clica aqui nesse link na descrição que eu vou te mostrar como aprender a falar japonês com animes. As lâminas negras são o último passo para Zoro antes de se tornar o maior espadachim do mundo. Em seu auge de força teremos sim um Zoro experiente e de técnicas novas e certamente com três espadas em que o preto brilhante da lâmina irá se misturar ao vermelho do sangue de seus inimigos. A grande dúvida é como surgem as lâminas negras? Como Mihawk, a maior espadachim do mundo conseguiu? Ou mesmo Ryuma, o deus da espada? Como ao longo de muitas batalhas eles elevaram o nível de suas armas ao patamar das raras? As lâminas negras. Quero saber esses segredos e como o Zoro vai fazer para despertar as suas espadas? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. É muito bom revisitar o anime, mesmo quem lê o mangá porque tem diversas coisas em aberto que a gente acaba deixando. E esse episódio volta com mais perguntas ainda não respondidas. As lâminas negras, como surgem? Onde vivem? Como se reproduzem? Qual o mistério por trás da criação das lendárias lâminas negras? Vou tentar explicar para vocês e espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever no canal, deixa o like para dar a fortaleza. E agora sim vocês vão ficar sabendo como surgem as lâminas negras. Abrimos o episódio com o Big Mom Chopper Otama e nossa querida Okiko que estão indo de Kuri até o Dom. A prisão onde Luffy se encontra no momento batalhando por sua vida. Big Mom tem um momento feliz enquanto conversa com a pequena Otama sobre o Shiruko. Que é um doce feito de feijão que aliás tenho que concordar com elas. É muito bom. As cenas de Big Mom babando e olhando para o Chopper são de veras hilárias. Chopper está muito preocupado, claro com o Big Mom também. Mas caso ela volte a ser a velha Big Mom. Porque o maior prejudicado será o Luffy. Um ataque de Larica seria terrível caso não tenha o Oshiruki Big Mom tanto saliva durante a sua jornada. E para ajudar mais ainda o Chopper é que esse doce também é o favorito de Queen a calamidade. Isso definitivamente não vai acabar bem. E no jogo da morte que está acontecendo lá na prisão. Luffy mais uma vez se lembra dos ensinamentos de Silver's Reilig. O rei das trevas. Dominar o seu Haki para elevar o seu nível. Uma coisa galera. Quando o Reilig demonstrou para o Luffy como utilizar o seu Haki. Eu sempre me perguntei. Porque não aparecia a coloração negra de quem usa o Haki. E eu pensei que o Oda apenas não queria demonstrar muito. E acabou escondendo como o Reilig utilizava o Haki de armamento. Quando ele estava demonstrando isto para o Luffy. E podemos ver sim toda a genialidade do Oda. Porque nós nunca esperaríamos que estivéssemos tendo um pequeno vislumbre. De um alto nível de prática de Haki há quase 10 anos atrás. Como o Luffy se lembra. O Reilig o diz para utilizar a sua aura como se ela fosse uma armadura invisível no Haki de armamento. O fortalecimento comum. Aquele que vemos surgir como o endurecimento negro. E acontece em todo o membro do usuário. Que começa internamente e vai até a sua pele. O que o Reilig usou e demonstrou para o Luffy. O Haki fica sobre o membro. Como se fosse um fluxo. O Haki se torna externo. Esta pode ser até mesmo a razão pela qual o Big Mom. E Kaido tem peles de aço. Mesmo sem vermos o endurecimento negro. Talvez eles dominem esse Haki de tal modo. Que as suas auras se tornaram uma espécie de segunda pele. E esse Haki que Luffy vai atrás. Esta vai ser a grande chave da sua evolução. Contra Katakuri ele evoluiu seu Haki de observação. Em Wano a caminhada é para o seu Haki de armamento ficar mais forte. E depois disso sobra elevar ao nível máximo o Haki do Rei. E para a sorte de Big Mom. O Dom está cheio do doce Oshiruku. Seu doce atual favorito. E o Queen estará em uma posição para lá de difícil agora. Nossas margens de um grande confronto entre esses dois. Estão praticamente confirmadas. O anime adicionou algumas cenas que não existem. No mangá como o Gazela Man e o Batman. Que não lutam com o Luffy. Aqui no tatame. E apesar de não termos na fonte oficial. É sempre bom ver lutas estendidas e acontecendo. Desde que claro não aconteça. Como por exemplo o primeiro embate. O primeiro encontro entre o Luffy e o Batman. Onde o Gifter mais parecia um tanque de guerra de tão forte. Que acabaram deixando ele apenas para estender alguns minutos. Quando no mangá ele é somente uma vírgula perdido em uma frase. Mas bem. Agora vamos para ele. O Zorão, o espadachim do rolê aleatório que entra em um confronto com o monge Benkei. Essas cenas deixam mais dúvidas do que nos dão respostas. Mesmo para quem lê o mangá esses mistérios ainda persistem. O monge que na verdade se chama Gyuki Maru. Nos diz coisas notáveis. Que eu acredito que mereçam ser guardadas aí. Uma espécie de anotação mental para qualquer teorista de One Piece. Comecemos na timeline de One Piece. Onde não temos o tempo exato em que Ryuma veio a falecer. Apenas que seu corpo foi roubado há 23 anos atrás. Durante um ataque pirata ao país de One. Porém o monge nos confirma que ele viveu há centenas de anos atrás. Outro grande ponto. Ele nos diz que no passado One era conhecido como o país do ouro. Isso nos mostra e nos revela algumas coisas. Primeiro de tudo. Porque as fronteiras acabaram meio que fechadas para o mundo externo. Não só pela produção de Kairoseki e os outros segredos. Mas também pelo ouro. Piratas e nobres de todo o mundo tentavam controlar o país. Será que a construção de Xandorá tem algo a ver com o país de One? Mesmo estando tão distantes assim. Eu acredito que sim e é uma informação para ser guardada para uso futuro. Porque ainda não vimos ouro. E quando vamos para as ilhas do céu. Temos muitas coisas interligadas e até parecidas entre os dois reinos. Primeiro de tudo. É que o ano é o único lugar em que o Kairoseki é manufaturado. E seria a fonte de todo o Kairoseki do mundo. O ingrediente principal é a pirobloína. Um elemento do mar que é ejetado no ar por erupções vulcânicas. Quando vamos no capítulo 240 descobrimos que a pirobloína é o ingrediente molecular para a produção. Não só do Kairoseki e as pedras do mar. Mas também para as nuvens que existem em Skypie. Aliás quando olhamos para o mapa do ano. Temos uma bela de uma fornalha no formato de um vulcão bem no meio do mapa do país dos samurais. Então sim o ano e a cidade de ouro podem ter ligações do passado ainda não exploradas. O ano ser chamado de um país de ouro quando ainda não vimos um objeto sequer manufaturado com ele é muito estranho. Mas continuando o monge também diz que a Shusui é uma lâmina que se tornou negra após incontáveis batalhas com Ryuma. Zoro indaga o que ele quis dizer com isso mas acaba atacado antes de formular a sua pergunta. Bem aqui é o seguinte galera o monge cita que a lâmina se tornou negra após incontáveis batalhas com Ryuma. Guardem esse fato. Mihawk já havia nos confirmado algo bem parecido. Ele disse que qualquer lâmina pode se tornar negra. A Yoru a espada de Mihawk também possui uma lâmina negra. O que torna uma lâmina negra é a grande questão aqui. O uso repetido de haki é realmente aplicado em incontáveis batalhas? Talvez. Poderia ser o haki do rei? Talvez sim. Mas eu creio que não porque isso vai um pouco contra o que Mihawk disse. Que qualquer lâmina pode se tornar negra. E sabemos que o haki do rei é um tanto quanto raro. E mesmo assim temos usuários bem competentes no uso desse haki que não possuem a lâmina negra. Quando o Zoro por exemplo lutou contra a pica. Eles fazem questão de mostrar que o endurecimento veio apenas na Wado, Ichimundi e na Sandai, Kitetsu. Então quando você olha a cena do corte, do golpe, as três espadas tem a sua aura girando ao redor. Mas o que exatamente cria as lâminas negras aqui? Porque o haki ativo ele dura por tempo limitado. Ele se cesse em algum momento. E o principal atributo que se tem de uma lâmina negra, além de aumentar a escala da espada, é a sua durabilidade. Um erro bem comum é achar que as lâminas negras sempre tem um haki ativo porque estão naquela forma. Mas não é o caso. Para tentar responder essa pergunta, temos que olhar para as únicas lâminas negras que conhecemos em One Piece. Yoru, que é uma das 12 espadas mais fortes do mundo. Uma das 12, Saijou ou Wazamono. E a lâmina negra atualmente de posse e propriedade do maior espadachim do mundo, Draculio Mihal. E também Shusuke é uma das 21 espadas de grau ou Wazamono que já foi empunhada pelo lendário deus da espada, Ryuma. Ryuma surgiu para a gente como um zumbi lá em Thriller Bark. Quando recebeu a sombra do nosso músico Brook e após a sua derrota, Ryuma deixou a espada para o Zoro. Dizendo que ele estava muito satisfeito com o Zoro sendo o atual mestre de sua espada. E aparentemente galera, isso é muito importante porque Mihal, ele está sempre orgulhoso da sua lâmina negra. Ele fala sobre a sua espada em quase todas as suas aparições na série desde a sua introdução. Yuki Maru disse a Zoro que ele não merecia a lâmina negra que havia sido forjada pelo seu usuário. Shusuke foi projetada para aumentar tremendamente todo o potencial de dano e o poder destrutivo de quem manuseia esta arma. A certa altura, o Zoro comentou que o maior atributo da Shusuke era a sua durabilidade. Alegando que mesmo que um dinossauro a pisasse, a lâmina não se dobraria um milímetro sequer. E ele deu uma amostra para a gente que ele estava falando a verdade quando claramente bloqueou o braço de Ors com a lâmina na horizontal. Além disso, apenas o poder da lâmina era suficiente para redirecionar um dos socos do gigante maligno. Após o seu treinamento com Draculio e Mihal, esta espada se tornou a lâmina favorita do Zoro. Porque ele usa ela frequentemente usando as técnicas de Itohyu. Quando antes do salto no tempo, a sua principal espada era a Waddle Itmondi, que é a espada que ele acabou herdando de Kuina. Para provar todo o seu domínio sobre Shusuke, após o salto do tempo, o Zoro foi visto facilmente cortando um navio ao meio. Com ela pouco antes de se reunir com toda a tripulação do Chapéu de Palha. Além disso, a maioria dos oponentes que o Zoro veio a enfrentar desde que deixou o Arquipélago de Shaboudi, foram tratados com as técnicas de Itohyu. Enquanto ele manuseava a própria Shusuke. Então é provável que seja um estado final para um espadachim. Uma espécie de poder ou forma final da sua espada. Tornando-as mais poderosas, duras e afiadas. Mas isso é estranho o suficiente para que até agora tenhamos apenas Mihawk e Ryuma possuindo esse tipo de espada. Mesmo alguns dos espadachins mais notórios e poderosos do mundo não possuem a lâmina negra. Como vista, que é considerado um dos espadachins mais fortes do mundo. E até duelou com Mihawk lá em Madden Ford. Temos Silver's Wally, que é literalmente um monstro. E até mesmo Shanks, um dos quatro Yonkong. Também devemos observar que Ryuma na época era o maior espadachim do mundo de sua época. Então a lâmina negra é tão raro galera, que apenas o espadachim mais poderoso do seu tempo possa possuir. É muito provável que isso esteja relacionado ao poder e ao controle do Haki. Eu iria até um pouquinho mais longe. O Haki que falamos aqui é o mesmo que o Luffy quer descobrir como utilizar. Não o simples Haki de endurecimento, mas o Haki de fluxo. Pelas lâminas negras se tornarem tão resistentes. Pode até mesmo ser algo diretamente ligado ao mesmo conceito usado na criação dos poneglyphes. As pedras indestrutíveis. Eu acho que apenas espadachins que praticam a arte e o caminho da espada conseguem alcançar esse patamar. Apenas empunhar uma arma pode não ser o suficiente. Tem que ser o principal meio de combate dessa pessoa. Quase como se usar o Haki que não através da sua espada fosse uma violação desse princípio. O fator crucial é uma total confiança na sua espada e realmente se derramar sobre ela. Esta seria uma excelente explicação para a raridade das lâminas negras. E porque certos personagens como Barba Branca, Shanks, próprio Rayleigh, Gold Roger não tem lâminas negras. Pode haver uma tonelada de condições necessárias que a maioria desses personagens apesar de fortes não cumpram. Então sim, talvez todos esses monstros citados usam espadas. Mas não são espadachins de corpo e alma. Por exemplo, nunca vimos Zoro utilizar Haki em seus punhos. Porque a lâmina é a extensão do seu corpo. Mas, bem, continuando nosso embate ocorre. E Zoro escuta a voz pedindo ajuda que vem de Otoki Komurazaki que está viva mesmo depois de ser cortada por Kiyoshiro. Lá na festa de Orochi, atrás dela está o matador de homens chamado Hitokiri Kamazou. O Kamazou, o assassino, inclusive o Kamazou, ele apareceu em alguns episódios anteriores em um cartaz de procurada. E creio que todo mundo tinha pensado que ele era o próprio Denjiro. Baseado naquela silhueta que o Kinemon mostrou pra gente. Parece que o Oda nos enganou, como sempre. Ele se fingia ser um serial killer na cidade, mas na verdade cometia assassinatos. Amando o De Orochi. E ele está atrás da jovem Otoki, não de Komurazaki. Talvez por não saber a identidade ainda da geisha que está com o capuz. Zoro decide ajudar depois de negociar um pouco de comida e bebida em troca. Perfeita essa negociação. E uma batalha intensa entre os dois espadachins explode. Claro, com o Yukimaru sempre atacando o Zoro quando tem oportunidade. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acharam dessa possível explicação para as lâminas negras? Pode ter haki do rim envolvido, pode ser um haki do armamento. Mas envolve diretamente ser o maior espadachim do mundo. Trilhar o caminho da espada e sempre utilizá-las em batalhas. O fato de sempre citar que o Zoro não merece a Shusui. Porque não foi ele que a transformou em uma lâmina negra. É muito curioso. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo um like para eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui.